Segue a gente lá no Instagram, não se esquece não, para ter um conteúdo a mais aqui do canal Causes de Cordel. É só seguir arroba Causes de Cordel no Instagram. As coisas começaram a acontecer de tarde ali no cemitério de Campina Grande, na Paraíba. Dona Selma ia todo sábado à tarde ali para rezar sob o túmulo de sua mãe, que tinha falecido fazia pouco tempo, umas duas semanas. Assim que ela entrou no Campo Santo, sentiu algo diferente, mas não deu bola e partiu pelas ruas de túmulos. A tarde estava bonita e o sol brilhava mais forte, queimando e iluminando tudo. Ninguém podia dizer que algo macabro estivesse à espera daquela mulher. Pois foi só ela dar a entrada na rua em que sua mãe tinha sido enterrada, para dar de cara com uma coisa daquelas. A cova estava aberta e tinha muita terra e ossos expostos por todo canto. O mau cheiro infestava tudo. Ao ver aquilo, Dona Selma não teve outra coisa a fazer, senão desmaiar. Só foi encontrada duas horas depois por uma família que tinha acabado de velar um parente. Quem passou ali naquela hora, viu o cenário aterrador. A moça, desmaiada e o túmulo de sua mãe violado. Não só violado, mas parecia que algo tinha devorado partes da pobre difunta. O vigilante do turno da noite foi chamado a atenção, assim que chegou para o serviço. Seu nome era Seabra. Ele falou que não viu nada durante seu expediente e que havia passado por ali quatro vezes durante suas rondas. Mas a verdade é que Seabra sempre aproveitava para dormir em seu posto. Depois da primeira ronda, lhe batia logo um sono pesado que nunca conseguia resistir. Trabalhava ali há quase dez anos e nunca tinha acontecido nada daquele jeito. À noite, no cemitério, era tranquila demais. Não tinha medo de fantasma e nunca tinha visto nada de estranho acontecer ali. Até pensou que fosse obra de um cachorro vadio que volta e meia teimava entrar ali no campo santo. O animal pertencia a um homem ali enterrado há um ano. Mas lembrou que aquele cão já estava morto. O vigia que trabalhava de dia tinha encontrado ele morto e enterrou ele ali mesmo, no cemitério. Mas mesmo depois da morte do cachorro, Seabra continuava a escutar os latidos dele. Imaginava que fosse sua mente lhe pregando uma peça. Depois de tomar seu café, se preparou e saiu para a primeira ronda. A lua estava cheia e iluminando todas as ruas do cemitério. E assim caminhou por todo lugar e passou pelo túmulo que havia sido violado. O coveiro já tinha arrumado tudo no fim daquela tarde. Ficou pensando em quem teria feito aquilo. Ele sabia das invasões de adolescentes que iam beber vinho entre os túmulos e das pessoas que faziam rituais ali no cemitério. Aquilo nunca tinha acontecido ali. Dessas histórias, ele só tinha escutado. Quando voltou para sua guarita, se sentou e sentiu o sono puxar, como sempre era costume. Não podia dormir, pensou ele. E se quem desenterrou a defunta voltasse? Se perguntava. Tomou mais uma xícara de café, mas não teve jeito. Acabou dormindo. E dessa vez, só veio se acordar quando escutou uns latidos. Achou estranho e quando olhou para o céu, já viu que tudo vinha clareando. O dia já ia amanhecer. Deu um pulo e correu para fazer a última ronda. Torcia para que nada de anormal tivesse acontecido naquele domingo. Por sorte, tudo estava como ele havia deixado. Respirou aliviado e logo o vigia que ele lhe rendeu, que se chamava Valdir, chegou. Conversou um pouco com ele sobre aquele acontecido e depois seguiu para sua casa. A semana passava sem nada de anormal acontecer. Seabra até mesmo se esqueceu do acontecido. Porém, no sábado, outro túmulo foi violado. O cenário era o mesmo anterior. O defunto, vítima dessa vez, tinha sido enterrado há apenas uma semana. Seabra, naquela noite passada, só tinha feito uma ronda. O resto passou dormindo. Só se acordou para ir-se embora para casa. E novamente ele foi chamado pelo fiscal da prefeitura na segunda-feira para dar explicações sobre aquele ocorrido. A cidade já falava do devorador de defunto, que diziam ser um lobisomem, já que tinham escutado alguns uivos durante as madrugadas por ali. Seabra disse ao fiscal que não entendia como aquilo estava acontecendo, pois todas as noites, pouco antes de sair, ele dava a quarta ronda. Mentiu ele. O homem da prefeitura disse que não queria que aquele fato se repetisse ou seria obrigado a lhe dar uma punição. E sem falar do risco de perder o emprego. Seabra garantiu que aquilo não ia acontecer mais. Naquela mesma semana, ele realmente se empenhou, mas não conseguia resistir àquele sono que volta e meia vinha lhe atacar. Nos dias seguintes, ele tentou não dormir, mas o sono sempre vinha. Já estava acostumado. E assim, tinha dia que fazia uma ronda e outro dia fazia duas rondas. Na sexta-feira, Seabra avisou ao responsável que teria que se ausentar, pois precisava ir ao médico devido às dores que andava tendo. Andar meio mal de estômago, e quem acabou ficando no seu lugar foi o vigia da tarde, Valdir. No alto e meia, eles faziam isso quando um tinha que faltar. Ao contrário de Seabra, Valdir não gostava daquele horário e acreditava em assombrações. Para ele, aquelas violações nos túmulos não era coisa de ser humano. Acreditava que era uma obra de lobisomem, como o povo andava falando. Por isso, quando ficou sabendo que ia ter que render o amigo naquela sexta-feira, não ficou nada feliz. E já naquela noite, se viu sozinho, fazendo sua primeira ronda no cemitério. Seabra só pode ter inventado essa história de adoecer. Ele deve estar morrendo de medo. Falava Valdir, andando pelas ruas e túmulos. Foi quando escutou latidos. Achou estranho, e logo reconheceu. Aqueles eram os latidos de Sansão, um velho cachorro que ele gostava, e sempre trazia ração para ele comer ali no cemitério. Porém, se lembrou que o animal tinha morrido. Aquele cachorro sempre vinha visitar o seu dono, que tinha falecido já fazia mais de um ano. Valdir gostava muito dele, e ficou triste quando encontrou o animal morto. Então, que cachorro seria aquele latindo aquelas horas dentro do cemitério? Valdir seguiu o som, mas quando parecia que ia chegar perto dos latidos, começava a ouvir a zoada vindo de outro ponto do cemitério. Era sexta-feira, dia de assombração. Bicho-maria, será uma penada de Sansão? Se perguntou, enquanto fazia o sinal da cruz. Aquilo estava muito estranho. Foi quando, tomou um susto. Em uma das ruas que passava, deu de cara com um bicho enorme, em forma de cão. Em frente a ele, vinha um barraco. Em frente a ele, vinha um buraco no chão, e muita terra. Na hora, ele percebeu que era um lobisomem que estava desenterrando mais um defunto. Um lobisomem! Gritou Valdir, e então pegou sua arma e disparou contra a criatura. O disparo acabou acertando o ombro do lobisomem. A criatura caiu no chão sangrando. Foi quando, diante dos olhos do vigia, viu a criatura se virar em seu colega de trabalho. Era Seabra! Sua mente ficou confusa, assim que viu o colega com o ombro sangrando. Seabra! Gritou Valdir, vendo que ele ainda respirava. Pensou em pegar ele, mas temeu que ele voltasse à forma de lobisomem. Então, viu ele abrir os olhos. O que foi que aconteceu? Se perguntou ele, olhando para Valdir. O colega lhe contou tudo conforme tinha acontecido, desde que tinha encontrado ele em forma de lobisomem até o tiro que tinha dado. Então era por isso que eu caía num sono tão pesado nas noites, e só acordava depois de ter comido a carne do defunto. Eu fui amaldiçoado, Valdir, e só pode ter sido por causa daquele cachorro que eu matei. Falou Seabra com a voz fraca. A verdade era que Seabra, ao matar o cachorro, que todos os dias visitava no cemitério seu finado dono, acabou sendo amaldiçoado. E todas as noites de sexta-feira, o vigia cumpria o fado de devorar carne de defunto. Isso tudo depois que adormecia, e como sonâmbulo, na forma de lobisomem, cumpria o fadário. Depois que ele acordava, não lembrava de mais nada. Ali encerrou a maldição do lobisomem devorador de defunto. Pois Seabra não resistiu ao tiro. Acabou morrendo. Pela manhã, a cidade descobria que o vigia noturno é quem era o autor das violações dos túmulos. Valdir apenas omitiu que o colega de trabalho fazia aquilo na forma de um lobisomem. E aí minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.